Bem amigos de Afiliadex, hoje aqui com vocês quero estar falando sobre aquela minha hortinha de planta, onde eu e minha esposa plantamos álcool, ok? Vamos falar sobre um adubo orgânico e mostrar o desenvolvimento da hortinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aí está o que a gente usa como adubo orgânico, casca de legumes e verduras, né, secadas no sol e depois espalhadas junto com a terra para se deteriorar e dar vida saudável a nossas plantinhas. Minha pitaia aí, né? Pitaia que a gente está cultivando. Bem galera, estamos aqui preparando uma terra para plantar umas pitaias, aquelas que você já viu em outro vídeo, ok? Um vaso maior, agora ele vai ficar definitivo. Uma terra já preparada, que a gente traz da agricultura, né? Uma terra boa, onde vocês vão ver a transladação da pitaias. E ali é algo que eu quero também falar para vocês. Mas aquela vasilha marrom, ela está com cascas de legumes, onde a gente seca e ela serve como adubo orgânico. Aí galera, uma coisa que eu quero mostrar também para vocês. Talvez muita gente faça diferente, mas a gente faz a drenagem no fundo do vaso com isopor, ok? Você pode usar, porque daí o vaso se torna mais leve para você locomover se você precisar mudar ele de lugar. Muita gente usa pedra, né? Pedrinhas, cascadas, seja lá o que for, mas o isopor é mais leve e funciona da mesma maneira. Depois de preparado os vasos, com uma terra tratada e com um esterco de galinha, também uma outra terra, a gente água ela bem, para depois fazer o transporte da pitaias. Bom, aí está a terra preparada. Ela está saindo agora do vasinho, né? Quando ela veio com muda, ela dá um trabalhinho para tirar, mas saiu, está vendo? Agora minha esposa vai colocar ela ali, cobrir um pouco, né? Com a terra preparada. E aí está ela prontinha. Prontinha para que cresça com saúde. Ok, galera? A pitaiazinha, ó. Depois eu vou mostrar o desenvolvimento, o crescimento dela, tá bom? Aí está a mudinha, e ela vai crescer. E eu vou mostrar para vocês o crescimento, e depois vou mostrar para vocês o primeiro fruto dela, tá bom? Inscreva-se no canal, não esqueça. Comente, dê um joinha, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Como todos, né? Tem os seus colaboradores, seus parceiros, amigos. Quero mandar aí um alô aí, um salve aí para o meu amigo Linho, Linho Produções, para a Semira Misbraga do canal, para a Ana de Vito, né? E Silva. E para a Alfa Leninha, minha amiga querida. Mais dois chegados aí também, né? Minha amiga junto e misturada, que está comigo sempre. Meu amigão aí, ó. MN Entretenimento. Vão lá e conheço esses canais, galera. Eu recomendo. MN Entretenimento. MN Entretenimento. E aí